Música Uma frase dita pelo técnico Crespo se tornou parte da decoração do vestiário de São Paulo no estádio do Monombi. O argentino ganhou a surpresa na última quinta-feira assim que chegou à casa do São Paulo para o duelo contra os rentistas pela Libertadores. O São Paulo registrou o fato nas redes sociais com o Crespo à frente da frase Onde não chega as pernas vai chegar o coração. A pintura ficou pronta para marcar a estreia de Crespo no Monombi como comandante do São Paulo em uma Libertadores. A frase bem destacada é vista pela delegação assim que entra nos vestiários e corresponde a uma fala dita por Crespo no ano passado. A fala do técnico já havia sido estampada em uma camisa e entregue pelo presidente Júlio Cazares na apresentação do técnico. Agora o pensamento ganhou tamanho e ilustre o vestiário do São Paulo. O atacante Pablo reencontrou o caminho dos gols no São Paulo e viveu a fase artilheira após duas temporadas complicadas no clube. Na última quinta-feira o jogador abriu o placar para o São Paulo na vitória por 2x0 sobre os rentistas. Foi o quarto gol do atacante na temporada e serviu para reforçar o indício de que em 2021 as coisas podem ser diferentes para o atacante que carrega o peso de ser o jogador mais caro da história do clube. Com o Crespo no comando o atacante parece ter se reencontrado. Nos 9 jogos disputados são 4 gols marcados e a artilharia da equipe. Ao ser perguntado se esse é o melhor início no São Paulo ele foi categórico. Com certeza em 2019 fiz uma cirurgia na coluna e em 2020 teve toda aquela parada. Espero continuar fazendo os gols e ajudando a equipe. É isso o que eu mais desejo. O bom momento vivido passa muito pela proximidade de Pablo com o Crespo nos treinos. O técnico foi atacante da seleção argentina e de equipes como Inter e Milan e costuma passar seus ensinamentos para os atacantes do elenco. O Crespo me dá muitos conselhos. Ele era mestre na posição, entendia tudo e está me dando confiança, coragem para fazer os movimentos e fazer gols. Está me ajudando muito nessa função. Espero corresponder da melhor maneira possível. Finalizou o atacante. Adversário de São Paulo na fase de grupos da Libertadores, o meia Matias Rojas do Racing tem alguns admiradores no clube. O paraguai de 26 anos inclusive já foi sondado pelo São Paulo no início do ano. Ele é muito bom jogador, mas nesse momento não tem conversa. Afirmou Belmonte. O grande problema é financeiro. Na Argentina especula-se que o Racing, que é cerca de 8 milhões de dólares, valor inviável hoje para qualquer time brasileiro diante da crise econômica geral. Mas nesse momento o objetivo de São Paulo é colocar a casa em ordem do ponto de vista financeiro. Somente com salários e direitos de imagem e luvas, Júlio Cazares gasta aproximadamente 18 milhões por mês. São 12 milhões de folha e mais 6 milhões herdados de leco. O jogador surgiu no Serro Portenho e esteve no Lanús e no Defensa e Justiça, antes de ser comprado pelo Racing. No novo clube ainda não explodiu como se esperava, embora já tenha feito 28 jogos e 5 gols na primeira temporada e mais 21 jogos e 4 gols na segunda. O jogador não deverá participar da primeira partida entre São Paulo e Racing em 5 de maio, porque se recupera do coronavírus. O São Paulo voltou ao trabalho na manhã desta sexta-feira, horas depois da vitória sobre o Rentistas pela Libertadores, enquanto os titulares realizaram um trabalho regenerativo que não começou o duelo da última quinta-feira no Monumbi, foi a campo, inclusive o meia, Gabriel Sara. Sem atuar pelo São Paulo desde 13 de março, quando foi titular na derrota para o Novo Horizontino, Sara trabalhou pelo segundo dia consecutivo com bola sem limitações e pode reforçar a equipe no clássico deste domingo contra o Corinthians em Itaquera, pelo Paulistão. Em contrapartida, a comissão técnica não contou novamente com Éder. O atacante, desfalque diante do Ituano e Rentistas, realizou atividade de fisioterapia no gramado e pode ser desfalque para o Majestoso. O atacante teve a companhia do zagueiro Valls nesta sexta. O zagueiro, em recuperação de duas cirurgias no joelho, se encontra em trabalho de fisioterapia e fez algumas atividades ao lado do atacante. O São Paulo volta a trabalhar no Cintura Barra Funda na manhã deste sábado. O São Paulo volta a trabalhar no Cintura Barra Funda